Saudações bombardeiros, sejam bem-vindos ao canal. Joga seu celular na parede para ajudar fortemente no gostei, se inscreve e compartilha o canal. Então como prometi, este é o vídeo onde estarei ensinando como colocar a sua bomba no jogo. Agradeço a todos que ajudaram a bater a meta dos 500 likes. O vídeo demorou porque tive que refazer o mais explicado possível para que vocês possam entender. Quero esclarecer que isso não é recomendado para fazer no jogo oficial, acredite, levar banimento não é nada legal. Por isso coloquei os links para download na descrição do vídeo. Você não vai precisar desinstalar o Bomber Freeds. Assista o vídeo até o último segundo e se tiver dúvidas deixa nos comentários. E se você ainda não assistiu o vídeo de como fazer a sua bomba, eu recomendo que assista ele primeiro. Vou deixar na descrição e no card aqui acima. Bom, como não tenho bomba vou ter que fazer uma. Aguarda só um momento. Aguarda só um momento. Primeiro entre no aplicativo APK Editor Pro. Dentro do aplicativo clique em Abrir Arquivo APK. Você terá acesso às suas pastas e arquivo aqui. Busque o Bomber New que você baixou. Quando haja o Bomber New, clique em Edição Completa e em Decode AL Files. Clique em Arquivos e aguarde as pastas aparecerem. Clique na pasta Acetis e busque uma pasta chamada de Levels. Esta pasta é onde fica todas as bombas do jogo. Agora encontre a bomba preta e selecione ela e clique em Substituir. Você só precisará encontrar a bomba que você fez e substituir como fiz a minha. Ela está em uma pasta diferente da sua. Pronto, com a nossa bomba adicionada no APK, podemos finalizar. Para isso clique em Go Alt. Aguarde e instale. Se você tiver instalado a perca antes do processo, desinstale e instale. Enquanto vai instalando, vai jogando seu celular na parede para ajudar fortemente no gostei. Agora vamos testar e ver como ficou a minha bomba de gelo. Se inscreva no canal. Eu gostei do resultado. Faça as suas bombas e coloque no APK Bombermio. Não faça isso no jogo oficial. Deixe nos comentários se deu tudo certo com você aí. E por favor, não esqueça de compartilhar o vídeo. Papai ama você seus lindos. E por favor, não esqueça de compartilhar o vídeo.